Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ver o que fazer antes de solicitar o CNPJ da sua empresa. Quer saber um pouquinho mais? Continue acompanhando. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, a série CNPJ está aqui para esclarecer as dúvidas mais frequentes de quem está abrindo a sua primeira empresa. Aqui nesses vídeos que eu preparei pra você, você vai encontrar todos os documentos e ações necessárias para o registro de uma empresa e pra obter aí o seu CNPJ. Este aqui é o segundo vídeo, ou seja, a segunda parte de um total de cinco. Se você não acompanhou o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você clicar e acompanhar. Depois você volta nesse aqui, porque esse aqui já é o segundo vídeo. Bom, vamos ao que interessa que é começar a falar aí, né? Você teve uma grande ideia, já planejou como será, por exemplo, aí a sua loja virtual. E já sabe até como irá divulgar seus produtos e conquistar a sua clientela. A única coisa que você ainda não sabe direito é como lidar com o processo burocrático. Mas não tem como fugir, né gente? Inevitavelmente você vai ter que passar por essa etapa. E o melhor é que seja o quanto antes. Se engana aquele pessoal que acha que o primeiro passo é o CNPJ. Na verdade não. O primeiro passo é enfrentar a burocracia aí, pra depois tirar o CNPJ, que também faz parte da burocracia. Antes de um bebê tirar o RG, ele precisa da certidão de nascimento, correto? Pois bem, o caminho para uma empresa é bem parecido. Quando a empresa tá nascendo, você tem que fazer uns procedimentos burocráticos, como se fosse de um bebê, por exemplo. Pois bem, então é muito parecido. Fazendo essa comparação com as pessoas, o registro e o NIRI, que é o número de identificação do registro da empresa, são como a certidão de nascimento aí da sua empresa. É como se a sua empresa estivesse nascendo pra vida aí, né? Pra vida comercial, no caso, a vida industrial e por aí vai, né? Então ela tá nascendo. Ela é um bebê, ela é um feto ali que tá nascendo pro mundo. Por isso, esse é o seu primeiro passo aí. É você obter o seu registro e o seu NIRI, que é o número de identificação do registro da empresa. Então vamos ver como que é o processo. E primeiro você faz ali o contrato social. Esse é o primeiro documento que você vai precisar redigir. Esse aqui é o primeiro documento, contrato social. Aqui vai ser necessário contar com a ajuda de profissionais contábeis. Aqui não tem jeito. Tem que procurar o contador mesmo, tem que procurar um escritório de contabilidade mais próximo aí da sua residência ou aquele que é melhor aí pra você. Esse contrato, em resumo, deve apresentar as características da empresa e o capital social. Nesse quesito, deve constar também o aspecto societário do negócio. Pra que você entenda, existem diversos tipos de sociedade sobre as quais uma empresa vai ser criada. E mesmo que você não conte com o sócio, ainda assim terá que optar por um modelo de sociedade. Esse é um assunto importante, portanto, eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, né? Mas vou dar uma pincelada por cima. Por exemplo, pra você fazer o contrato social, você pode ser, por exemplo, com alguém ou sozinho. Vamos supor que você queira fazer sozinho. Você tem opções aí do microempreendedor individual, o MEI. Você tem a opção aí de uma ERL, né? Empresário individual de responsabilidade limitada. Ou se você quer ter um sócio, você pode, por exemplo, fazer uma sociedade limitada, né? Onde você e mais um ou dois, enfim, três, quatro, cinco sócios, pode abrir sua empresa. Pra isso, já tem um vídeo aqui específico falando no canal Contabilidade TV. Procure aqui na nossa biblioteca de vídeos que você vai encontrar, né? Os tipos de sociedade que você pode abrir. E existem várias outras aí que você pode abrir. Daí você faz tudo isso aí, você vai colocar no seu contrato social, né? O contrato social tem que ter, por exemplo, ali, o tipo de empresa que você quer, o nome dos sócios. E tem que estar tudo ali declaradinho, certinho, como que vai funcionar a sua empresa. Quer saber mais? Acompanhe outros vídeos aí do canal. Um outro documento muito importante é a ficha de cadastro nacional. Ainda com a ajuda do seu contador, você vai precisar preencher essa ficha. E ela deve conter, além dos dados cadastrais da empresa, os códigos de atividades de sua companhia vai exercer. Tem uma tabela oficial com esses códigos, mas não se preocupe. O contador conhece muito bem e sabe aí de todas essas exigências. O que você tem que fazer apenas é procurar um escritório de contabilidade, você quer abrir uma empresa. E, por último, o documento aí é o registro na junta comercial. Com esses dois documentos, mais os seus pessoais e os seus sócios, se for o caso, se você tiver sócio, você deve ir até a junta comercial do seu estado e fazer um requerimento para registrar a sua empresa. É importante que, antes disso, você verifique se tem disponibilidade do nome desejado. Tudo isso você vê por lá. Assim, você não perde a viagem até a junta. Você pode ver por site, você pode fazer consulta online. Tem vários órgãos aí que fazem consulta online. Então, tente ver se o nome que você escolheu é possível, né? Se não, você perde a viagem. Beleza, pessoal. Vale dizer também que será necessário o pagamento de uma taxa, né? Porque aqui no Brasil, tu tem que pagar a taxa. Feito isso, você vai receber o protocolo com o seu NIRI. E com ele em mãos, é hora de solicitar o seu CNPJ. Mas como que você vai solicitar o seu CNPJ? Você vai descobrir no próximo vídeo que eu vou deixar para vocês aí, que vai ser a parte 3 que eu vou trazer amanhã. Que é o passo a passo para tirar o CNPJ da sua empresa. Vou deixar outros links aqui muito interessantes de vídeos aí que eu já fiz explicando mais sobre o procedimento para você poder acompanhar e você vai gostar bastante. Muito obrigado, que assistiu o vídeo e até a próxima, hein? Sucesso na sua carreira e que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui e até o próximo vídeo dessa série. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe ou, se tiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui.